A Itachi prometeu revolucionar a segurança internacional, principalmente em aeroportos. A empresa japonesa de tecnologia revelou à imprensa um detector de bombas que descobre qualquer vestígio de explosiva em pessoas ou bagagens. Quando a pessoa passa pelo portão com a passagem, o cartão de crédito, o celular ou qualquer material, o aparelho suga o pó existente no objeto e na mão do passageiro e detecta traços ínfimos de material explosivo. O sistema pode ser instalado em aeroportos e locais onde haja postos de controle. Na verdade, o aparelho faz o trabalho muito rapidamente e serve para qualquer lugar que receba muitos visitantes, como estádios. O projetista da Itachi garante que o processo de checagem de explosivos não leva mais do que impressionantes dois segundos por pessoa.